Eu fecho os olhos e me pego sonhando Você não sabe o que é viver te esperando Meu coração não quer só fim de semana Nem calendário pra dizer que te ama Domingo à noite já começa a saudade Me dá vontade de ligar pra você Alô, alô, tá tudo bem? Eu quero ter você uma semana inteira Alô, alô, você não vem? Ao menos telefone na segunda-feira Pra que ter hora certa pra se encontrar? Pare o relógio e deixe o tempo passar Eu te quero toda hora Um segundo é muito sem você Sem você Sem você Sem você Não é tão grande essa nossa cidade No coração passa um metro de saudade Pra que deixar o nosso amor tão distante? Queria tanto ter você nesse instante Domingo à noite eu caio na realidade E cada vez me rico mais em você Alô, 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 tá tudo bem? Eu quero ter você uma semana inteira Alô, alô, você não vem? Ao menos telefone na segunda-feira Pra que ter hora certa pra se encontrar? Para o relógio e deixe o tempo passar Eu te quero toda hora Um segundo é muito sem você 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 Sem você